Fala galera, tudo bem com vocês meu povo? Boa tarde, como é que vocês estão? Tudo na Santa Paz? Gente, sou eu de novo, Mineirinho, estou de volta no canal, passando aqui para trazer para você notícia, informação e quando eu acho necessário também trago minha opinião. E hoje gente, vamos falar de novo, dizem que recordar é viver, então estou trazendo aqui uma trajetória de vídeo, da nossa eterna, saudosa Paulinha Abelha. E hoje eu vou mostrar para vocês as imagens, porque eu não posso colocar o áudio se eu colocar da direitos autorais, vou trazer as imagens do antepenúltimo show da banda Calcinha Preta, aqui no CTN Limão, em São Paulo. A tour que a banda fez aqui em São Paulo, então um dos shows aconteceram lá no CTN Limão, no centro de tradições nordestina, aqui em São Paulo. Esse antepenúltimo show da banda Calcinha Preta foi dia 4 de fevereiro de 2022, ou seja, após 19 dias, após esse show, a nossa saudosa Paulinha Abelha faleceu, porque ela morreu dia 23 de fevereiro. Então, 23 de julho agora, completaram-se 5 meses sem a nossa saudosa Paulinha Abelha. Gente, que show espetacular. Calcinha Preta é Calcinha Preta. A melhor banda de forró de todos os tempos. Show extraordinário. Cara, a voz do Daniel Dial, coisa mais linda, parece vinho, quanto mais tempo passa, melhor fica. E você vê ali a Paulinha Abelha, ali na frente do palco, mais a Silvana, com o Bel Oliver. É um quarteto que acho que nunca mais vai existir outro igual. Porque a Paulinha nos deixou. Então, qualquer outra pessoa que colocar, jamais substituirá a nossa Paulinha Abelha. Paulinha, no meu modo de avaliar, foi a das melhores e maiores forzeiras de todos os tempos. Então, um quarteto completamente mágico, que todos cantam, brincam, dançam, alegra a galera. O público vibra com essa banda. Nossa, cara, eu vejo as imagens e fico completamente emocionado. Porque você vê tudo isso e a vida nos reserva muita surpresa. Porque após 19 dias, nossa Paulinha teve problemas renais, né? E nos deixar apenas com 43 anos. É muito difícil de você entender, de você aceitar. É muito doloroso. Mas sempre que eu falo isso, eu também faço uma meia culpa no sentido de... A gente precisa, por mais que a gente não concorde, mas precisa entender os planos de Deus. E Deus sabe de todas as coisas. Às vezes a gente questiona, né? Porque nós somos falhos, pecadores. Mas Deus sabe de todas as coisas. Nossa Paulinha hoje está lá no céu, brilhando. E tomando conta de todos que estão aqui, que amavam aqui. A Paulinha era amada, idolatrada no Brasil inteiro. Então, sempre que eu tenho oportunidade, eu tenho feito sempre isso, trago aqui vídeo das imagens da Paulinha. Porque recordar é viver. E quando você vê essas imagens, a gente vê com muita saudade, mas ao mesmo tempo a gente mata, sabe? Essa vontade de ver a Paulinha ali cantando, encantando, dançando, brincando. Porque era um quarteto que cantar pra eles é... Assim, é diversão. É brincadeira. Porque umas pessoas super muito bem afinadas. Uma banda, assim, que fez parte da maioria da infância das pessoas. Quem não dançou? A banda Calcinha Preta ainda. Acho que eu não conheço uma. Então, é uma banda que, particularmente, fez parte da minha infância. Desde, acho que eu tinha 10 anos, já sou amante do forró. Quem nasceu dos interiores sabe do que eu tô falando. Porque a gente gosta mesmo do forró. E desde 10 anos a gente ia pro bailinho, aqueles bailinhos de roça, e a gente dançava. Colocava lá, era ainda CD, né? Colocava o CD na casa do Introla e dançava Calcinha Preta. Meu Deus, parece um sonho. Parece um sonho que tudo isso, no caso da Paulinha, acabou. Dói muito, dói muito, gente. As imagens, vocês veem as imagens. Tanto que é bonito o show da Calcinha Preta. Você vê a Paulinha irradiando felicidade. Feliz pra caramba. Sabe? Dançando, ali conversando com o público. Levando o público ao delírio. É muito difícil saber que isso não vai acontecer mais. Mas a gente coloca tudo na mão de Deus. E o Senhor sabe que é tudo que é bom pra gente, né? Onde ela estiver, ela estará cuidando de todos nós. Olhando por nós. E dando força pra nós continuar a nossa caminhada. Que cada um de nós tem a nossa missão aqui na Terra. Então a gente precisa de dar continuidade até o dia que aquele lá de cima chamar. Né, gente? Galera, gostaria já de agradecer a todos pelo carinho, pelo apoio, pelos comentários. Pelas inscrições que vocês têm deixado aqui no meu canal. Pelos comentários. Então eu tô feliz demais. Só posso agradecer. E tamo aí firme e forte na caminhada junto. A gente traz conteúdo aqui pro canal. Mas o sucesso do canal se dá através de vocês. E eu tô muito feliz por vocês estarem me ajudando, me apoiando. E tá comigo aqui nessa caminhada. Beleza, meu povo? Galera, fica todos com Deus. Uma ótima tarde a todos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.